Música Bem que é pessoal, daqui a vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA Ultimate Mágico no canal Pois é, meus amigos, desta vez eu não tenho boas notícias para vocês, não tenho mesmo nada boas E eu vou apertar o fucking do pescoço aos gajos da EA daqui a bocado, belhotos, hein? O que é que eles arranjaram aqui? Vocês já devem estar a ver um update do FIFA Ok, amigos, isto não está em português, muitos de vocês caralho não percebem O Silvio vai falar sobre este assunto, amigos, grave, vou falar de Food Champions E assim, os temas gerais é, há maneira de manipular os jogos Há cheaters, há pessoal que está a ganhar os 40 jogos de forma ilícita A EA cancelou as recompensas deste Food Champions que o Silvio demorou boé da horas a fazer Não vai haver Food Champions este fim de semana que vem Amigos, vou falar aqui de uma série de determinadas coisas Que acho que é importante para aqueles que gostam de FIFA Seguem o canal do Silvio e pá, acho que é útil, acho que é útil Não se esqueçam de deixar o likezão, partilhar com os vossos amigos Porque pode ser, e pode ser que eles tenham dúvidas E o Silvio vai tentar aqui esclarecer-vos Enquanto, como é que vai ser a cena mensal, mudou um pouco Já tive a ver aí algumas coisas para me informar E acho que é necessário para vos deixar completamente esclarecidos Alguma pergunta, façam aí nos comentários Que certamente o Silvio vai tentar ainda responder hoje Para vos esclarecer ao máximo Oh my god As a part of our commitment Motherfax's commitment To keep the Food Champions The most fair and fun place to compete My English at the Russian Motherfax Amigos, para que o Food Champions continue O mais justo e mais divertido Modo de jogo para se jogar Teoricamente isto aqui são medidas drásticas Mas que eles dizem que é para tornar o Food Champions ainda melhor que o que já é Vamos aceitar isso Vamos aceitar que sim Mas vamos lá ver o resto dos pontos We are canceling this week's Food Champions Weekend League Amigos, eles cancelaram este Food Champions Não é o que passou O que passou já foi, nós jogámos, amigos Eles cancelaram, foi Este fim de semana que segue Quem está qualificado Quem andou a semana toda a qualificar-se Não vai ver este fim de semana, amigos Fim de semana de 21, 22 de Janeiro Não há Food Champions Esqueçam isso Podem marcar cenas para ir com as namoradas Para ir com os amigos Podem ir ao Azumarino Amigos, não que está um bocado frio Mas esqueçam o Food Champions este fim de semana Ok? Tudo o que vocês estão a fazer Qualificações, isto e aquilo É tudo para outro Para outra semana a seguir Porque provavelmente Ou supostamente Eles vão arranjar Desculpem Eles vão arranjar Esses problemas Que o senhor já vai dizer quais são Esses cheats que eles andam a fazer Durante esta semana E a outra que vem Ok, amigos? Por isso, no próximo fim de semana Já teremos, em princípio, o Food Champions Ou outra coisa É que Penso eu que eles digam aqui You can see the update of Food Champions Shuttle in the Food Champions Hub Ok? É a informação do calendário e tal e tal Se depois já lá vai passar Para vos mostrar mais coisas Outra coisa que eu quero dizer E também Quem jogou o fim de semana passado Eu acho que isto é o pior de tudo Ok? Eles podiam cancelar este fim de semana Ok? Cancelem Mas As recompensas do pessoal que andou a jogar Este fim de semana que passou, amigos Eu tive Eu não sei Eu ainda não calculei mais ou menos Quantas horas é que eu gasto Para conseguir fazer 40 jogos Que é o que o Silvio faz normalmente Vai 37, 38, 39 Faça sempre Eu não sei quantas horas é que gasto, amigos Mas se vocês souberem Digam aí nos comentários Certamente Vocês gastam tanto como o Silvio Muitas horas do vosso fim de semana nisso E eu não acho que não é justo Para mim Que jogue de forma justa Correta E eles Por causa de uns Paguem os outros, amigos É pá De certa forma Percebe-se Mas por outro lado Acho que é um pouco injusto Eles cancelavam este fim de semana FUT Champions Tentavam resolver a situação E no outro tal Agora davam as recompensas, meu Quer-se dizer Ou então não davam só Quem eram os jogos todos Que eu sei que são Ou nesse aglomerado De jogadores Que cada vez parecia maior Porque isso Ou é da BDS Não, amigos Afinal Há duas formas De fazer butiço If you had already qualified For this weekend Lá está, amigos Se vocês se qualificaram O fim de semana passado Tipo o Silvio Por 3 para cima Vocês não se preocupem Apesar de ainda não vos aparecer Vai aparecer ao longo Desta semana ou da outra Que vocês estão qualificados Para o próximo FUT Champions Que é no outro fim de semana Sublinho Your qualification Will carry over to next week Tal e qual Como eles estão aqui dizer In addition Qualification For the Ultimate Team Champions Series Will be based on weekends 1, 2 and 4 Isto quer dizer o que, amigos? Porque o Silvio Este mês Quase de certeza Queria conseguir o Elite E eu era assim Já não sei como é que vai Sei como é que não vai Mas nós vamos lá ver ali Como é que está Como é que não está Quase que eles reduziram A quantidade de jogos necessários Vamos ver, vamos ver Vamos lá acarrar aqui Na situação do FUT Champions Ah, como eu estava a dizer E acho que é importante falar Quais os dois Cheats que eles estão a usar, amigos Muita atenção Não andam aí velhotes A puxar o cabo das consoles Não, não andam puxar, amigos Eles conseguem forçar A vocês Eu posso vos dizer, amigos Sinceramente Não me aconteceu Eu joguei Joguei 39 jogos Este fim de semana Não foi uma vez Não perdi uma vez Por batutice do meu adversário Sempre perdi Foi porque o adversário Foi melhor que eu Agora Se vos aconteceu Partindo nos comentários Certamente tem que ter Acontecer alguém, né? Para eles estarem a fazer isto É porque há muita gente A queixar-se Há muita gente A sofrer estas consequências Um dos erros, amigos Um dos glitches Que eles andam a usar É forçar o desconecte Imagina, se ele está a perder Estou a jogar contra um de vocês E eu forço o desconecte Perdemos os dois Eu perco Eu iria perder o jogo Tipo, está a acabar o jogo Já não consegui ganhar Eles perdem Mas tipo, por mal perder Eles conseguem fazer com que vocês também percam Perdem os dois Ninguém ganha Mas tipo, what the fuck Qual é a vantagem? Mas é É o recente É o mais recente Forma de fazer batutice Neste Foot Champions A outra forma, amigos É Arranjam maneira Imagina, eu estou a jogar contra um de vocês outra vez E o jogo não está a correr bem para mim Estou a perder 1, 2, 3, 0 E vocês todos contentes Estamos a ganhar Este jogo já está no papo Vai lá se faz desconecte E ele até faz, amigos Ele faz O jogo é cancelado, ok? Isto que ele consegue fazer é Cancelar o jogo Nem um ganha Nem o outro Quer dizer Ele por um lado E está a forma de ganhar os 40 jogos Que é que eles nunca perdem Cada vez que estão a perder Cancelam o jogo Voltam a repetir E conseguem facilmente alcançar os 40 É uma questão de Ter tempo para isso Não faz sentido que eles façam isto, amigos Como é que é possível? E como é que o FIFA ainda permite Estas situações que são tão banais E tão previsíveis Que possam acontecer Se houver falhas no sistema Não sei como é que isso funciona Amigo, se eles não é Informático e programador Programador? Pá, ok, amigos Não sou nada disso Não percebo nada dessa situação Mas o que eu percebo é de FIFA E de futebol Minimamente Pelo menos Então, acho que não faz sentido Que façam essas batutices Amigos, que o Silvio É completamente contra as batutices Tanto no futebol Na vida real E muito mais ainda Quer dizer, não é muito mais ainda Da mesma forma Igual nos jogos Porque, pá Acho que todos Vemos jogar de igual para igual E quem ganha Tem que ser o melhor Temos a questão dos handicaps Dos momentos Nós, pá Dá para aceitar de alguma forma Porque o jogo tem que ser De alguma forma Apesar do Sousa Não ser muito de acordo com isso E muitos de vocês Certamente não são Isto é o cúmulo, amigos Arranjar a maneira que o jogo Seja cancelado Quando estão a perder Brutal Então vamos sempre chegar Às 40 vitórias É uma questão de tempo Forçar o jogo Eu desconecto Aí eu vou perder Mas tu também Amigos, não faz sentido E se vocês fazem isso Se um de vocês está a ver o vídeo E fazem isso Não façam isso, amigos Porque acontece isto O Silvio é prejudicado Há muita gente que é prejudicada Ao menos, sei lá Eu não quero acreditar Que não Que não é nenhum de vocês Que fazem estas situações Amigos, espero que não se volte a repetir Espero que a EA Arranje uma maneira Que isto não aconteça Está muitas coins em jogo Coins E pode-se falar também Em dinheiro em jogo E de facto Há pessoas que Estão sempre a tentar Antes de tentarem melhorar o jogo Antes de tentarem melhorar A qualidade do seu jogo Como eu estou aqui Todas as semanas a tentar Não A cena deles é Tentar arranjar uma maneira De fazer batice De tentar manipular O foco do jogo Eu vou arranjar aqui Uma foca de uma maneira Que eu não vou perder Nenhum jogo Isto está numa foca Eles vão me perder sempre E eu vou ganhar sempre Mesmo que eu seja pior que eles Toda mentalidade Amigos Não pode ser Não pode ser O que eu vos queria mostrar Para não demorar mais tempo O que eu vos queria mostrar Continua bastante doente E não é bom Não é bom Amigos Amanhã em princípio Vai ser um vlog A falar com vós Com um pouco sobre o canal Um pouco O que é que se vai passar Nestes próximos dias 2, 3 dias Mas eu não quero falar agora Vou falar sim No vídeo de amanhã Porque Se você tem algumas coisas a fazer Em termos de mexer no PC E tal e tal Se calhar vamos ter aí 1 ou 2 dias Sem vídeos Mas é uma cena breve Mas fica já uma chega Amigos Como eu vos estava a dizer O Sul se tinha ficado Em gol de 1 e tal Não recebi Roupa Mas pronto Em princípio Tão E quem conseguiu Chegar a gol de 3 Tem a qualificação garantida Para o próximo Food Champions Estou aqui a ver Da League Knockout Supostamente Entre estes dois Teríamos O Weekend League Mas não Mas não Mas não Mas não Ok Siga a maninha Agora só daqui a 7 F***ing 10 Só no outro fim de semana É que a gente vai poder jogar Ou na outra sexta-feira É que a gente vai poder jogar Food Champions É um fim de semana de folga Para o Silvio Sinceramente Para vocês também Não há nada a fazer Mas é chato Amigos É chato Principalmente eu acho Que eles podiam cancelar As Food Champions Só que não deviam cancelar As recompensas Ou então Há uma maneira de encontrar Quem é que fez essa porcaria E davam as recompensas A quem não fez Porque isto acaba por ser Um pouco injusto De uma certa forma Percebo-se Eles não têm forma Porque se há assim Tanta gente Percebo de alguma forma Mas não sei amigos Deixem as vossas ideias O que é que vocês acham Sobre isto Se acham que a EA fez Ou não Muito bem Muito bem Nunca acho que ninguém Vai achar Mas não há assim Tanta gente com 40 vitórias Ou eles acabaram por banir Amigos Porque vocês estão sujeitos A banir Se eu não disse isto Mas é verdade Vocês estão sujeitos A ganhar um banzinho E perderem todas as vossas coins As vossas equipas Que tenham nessa conta Isto é limpinho Se vocês andam a fazer Trafiz Amigos Outra coisa Que eu vos queria mostrar E para não me esquecer Mensal Ok O Silvio tem 50 vitórias Eu não quero ver os amigos O que eu quero ver É Aqui Exatamente Ah ok Ok O Silvio tem 50 vitórias Fiz 2 fins de semana 25 Ou assim Bem As fins de semana Pela lógica 25, 25, 25 Por menos O 100 Chegar ao 100 Isto é Se não precisava chegar ao 100 Bastava chegar ao 77 Amigos Já tinha direito a 12 cartas Motherfax Mas eles Aliás Eu acho que Lá está Aqui as cenas Os requisitos Acho que desceram Confiram Se vocês não sabem Não sabem de corte Não têm ideia Porque não foi uma cena Que eu comecei Grandes atenções Mas eu Parece para mim Que estes requisitos Desceram Para ser Vá Para ser mais equilibrada A cena Já que reduziram Um fim de semana De 4 fins de semana Em janeiro Passamos para 3 Logo Eles reduziram também Os requisitos E penso que Chegar às 77 vitórias 50, 60, 70 Aliás Não O Silvio não vai conseguir fazer Eu teria que fazer O melhor fim de semana De sempre Acho que eles não mexeram nisto Reduziram-nos um fim de semana Não sei Mas digam o que vocês acham E o que vocês pensam E o que vocês sabem Sobre isto Ainda mais que o Silvio O Silvio neste momento Precisa de 27 27 27 vitórias No fim de semana O único que vamos ter Neste mês Para conseguir chegar Ao Elite 3 E por isso Provavelmente já não vai ser Este Porque nunca cheguei Às 27 vitórias Já não vai ser Este mês Que o Silvio consegue chegar Ao Elite E receber as 12 cartas E Fs Como recompensa mensal Mas pronto amigos Vamos ver Vamos ver se não é bem assim Vocês Se alguma coisa O Silvio disse mal E que vocês sabem Porque o Silvio fez Uma pesquisa breve Se vocês tiverem Mais conhecimentos É só deixar nos comentários O Silvio tem com todo gosto Fixar o comentário Que explicar tudo Para que toda a gente Veja de forma mais clara Acho que explicar E falar com vocês É sempre mais claro Mas se for bem Também escrito Também fica aí Mais uma chega Mais uma ajuda Para que fique bem claro Para toda a gente Ok amigos Espero que tenham gostado Like e partilhem Com os vossos amigos Porque pode ser útil E olha O Silvio vai continuando Por aqui A deixar vídeos Para vos entreter Ok amigos E deixar informados Sobre FIFA Porque é muito importante Para nós todos Que gostamos tanto De futebol E de FIFA Amigos Já sabem que isso é Vocês não tem graça nenhuma Até à próxima E Boi Haha